Jamaica Vibes Jamaica Vibes Jamaica Vibes Jamaica Vibes Jamaica Vibes Sente só o Sonic, convida todo mundo, chama elas pra vibes As loiras, as morenas, todas elas são demais Liga os verdadeiros, chama todos os parceiros que eu vou Que eu vou rimando, mano, o mic maluquinho Já marca vibes, vai rolar um som Eu vou que vou Eu vou, eu vou Sei que as mina vão colar em mão Eu vou que vou Já marca vibes, vai rolar um som Eu vou que vou Sei que as mina vão colar em mão Eu vou que vou Vejo vários no bolinho, vários mano no passinho As mina já tão afim, pode vir que eu tô facinho Tô ligado que é quente, deixa o clima te levar O bagulho é envolvente, deixa a mente tudo voar Que a vibe começou e não tem hora pra acabar Eu vi que vou catar umas mina, vou brindar, comemorar Essa noite eu tô de cima, vejo as mina balançando As morenas tão no clima, sobre a luz do U.A. A fumaça rola solta, cada um no seu lugar Eu vou curtir na noite toda, até o dia clarear Japadão no meu estilo, mas aquilo não me falta Uma gata te vestindo, me vestindo no abraço Uma massa eu vou que vou, derretendo o corpo dela Ela gosta do meu jeito e eu gosto do jeito dela Salve, salve a todo mundo que gostou Tama aí, já sabe se acabar, vai colocar pra repetir Aí, um salve a toda massa, regueira de fontinha Aracatica, no ar quebrado em Fortaleza Milidade, irmão, é nóis Jamaca vibes, vai rolar um som Eu vou que vou Sei que as mina vão colar em mão Eu vou que vou Jamaca vibes, vai rolar um som Eu vou que vou Sei que as mina vão colar em mão Eu vou que vou Eu vou que vou